Então, diante da pandemia, das vidas que se foram, e eles, muitos presenciaram isso, né, todos nós, nós somos colocados diante da morte, né, e como todo desconhecido, né, a morte nos causa medo e nos atormenta. E sentir-se conectado com os outros, pertencente a um grupo, torna esse sofrimento possível de ser vivido, porque é vivido em companhia dos outros. E quando um sofrimento é possível ser vivido em companhia dos outros, esse fardo fica um pouco mais leve, né. Então, é uma dificuldade que pode ser superada em companhia dos outros e vivendo com os outros. Daí também toda essa importância da conexão, do estabelecimento dessas relações nesse período de pandemia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí